Fala aí galera do canal, tranquilo? Que é o Alisson Pavilá, que seja bem-vindo a mais um tutorial. Dessa vez a gente vai aprender como criar um post de Instagram com sua própria foto. É possível criar artes profissionais para social media no Canva e eu te mostro como a gente faz muitas técnicas dessas no curso completo lá na loja canva.com.br. Então se você quiser fazer um curso completo de Canva comigo e aprender muitas mais técnicas além dessas que você vai aprender nesse vídeo, confere aqui embaixo, as vagas estão abertas, tem cupom de desconto para você que é aqui do canal, confere e não perca essa oportunidade. Bora vir comigo? Então se inscreve no canal também que a gente está evoluindo cada vez mais o nosso time. Deixa eu puxar para cá o OBS e bora começar aqui na tela do canva.com, começar a nossa criação. Caso você queira também assinar o Canva Pro de maneira completa para obter todos os recursos, todos os benefícios do Canva, também tem um link que eu sempre deixo aqui nos comentários, nos comentários na descrição e também no card aqui em cima do vídeo para você conferir e assinar o Canva Pro. Dito isso, bora para o início do nosso tutorial. Você pode criar aqui um tamanho personalizado, 1080x1080 pixels é um tamanho quadradinho e recomendado, tanto para Facebook quanto para o Instagram. E você pode criar seu novo design. Bora começar aqui então o passo a passo, você pode utilizar para qualquer tema, seja qual for mesmo, o nicho vai servir essas dicas aqui. Vamos começar então preparando o fundo, vamos vir aqui nos elementos e você vai buscar por degradê, digita tudo em minúsculo que você vai encontrar exatamente esse resultado aqui. Clica sobre ele, já vai adicionar no seu painel ali no seu área do documento, na sua criação aqui no painel do lado e você pode puxar ele lá para a ponta esquerda, clica no nozinho aqui e aumenta ele para completar totalmente seu documento, aí sim. E aqui na barra de propriedades você pode escolher a cor que você desejar. Essa cor aqui já me interessa bastante, mas você pode modificar para qual você preferir. Por exemplo, caso você queira fazer um outro degradê aqui, começar por exemplo do rosa para o magenta, ficar bonito também, ou vai modificar aqui, colocar de um verdinho mais claro para um verde mais escuro, aí é contigo. Até mesmo de um amarelo para o verde ficar legal, ou de um laranja mais claro para um laranja mais escuro, são várias essas opções que você pode fazer. Eu vou começar aqui então desse azulzinho mesmo, mais claro para um roxo, que vai fazer sentido aqui para o que eu preciso. Eu vou fazer, simular como se fosse uma arte, divulgando o curso de Canva para social media, que eu dou lá na loja canva.com.br. Mas você pode fazer sobre o tema que você quiser, começando a partir daqui a personalização. Continuando em elementos, você pode trazer o filtro para fotos, e aqui em fotos você vai buscar o tema da sua postagem. Como o meu, por exemplo, é um curso de Canva, eu vou buscar temas que façam sentido. Por exemplo, eu joguei notebook aqui e vou encontrar uma imagem que faça referência a isso. Arrastando para baixo, por exemplo, eu encontrei essa daqui, achei maneiro. Clica e já vai estar adicionado na sua imagem. Agora você vai expandir, aumenta aqui o tamanho dessa imagem. Só não aumenta completamente, porque se você clicar para fora vai dar um bug no Canva e vai sumir. Então você clica e aumenta, não totalmente, deixa alguns pixels para fora, por exemplo, aqui. Vai ficar alguns pixels apenas para fora, não tem problema. Inclusive pode utilizar as setinhas do seu teclado para fazer esse ajuste fino. Que quando você clicar para fora ele vai manter a sua imagem. E eu estou controlando o zoom, veja aqui embaixo na barra de status. Então você também pode ir controlando o zoom do seu trabalho por aqui. Beleza? Próximo passo, arrasta, posiciona bem certinho onde essa imagem vai ficar. Acho que aqui está legal. Clica sobre ela na barra de propriedades, vem em editar imagem e a gente vai deixar totalmente preta e branca. Esse é o primeiro passo para a gente colocar uma imagem de marca d'água lá no fundo da nossa cena. Então diminui a saturação para menos 100. Preto e branco, agora a gente vem na barra de propriedades e mexe na transparência. Deixando bem pouquinho aqui, pode ser por exemplo um 15 ou até mesmo um 10 para ficar ainda mais suave. E veja que maneiro que a gente tem um efeito que a gente mantém o degradê da nossa imagem. E agora com a imagem sobreposta em preto e branco. Fica uma marca d'água muito bonita. Agora a gente começa a colocar as informações de fato. Por exemplo, você pode fazer um upload da sua foto, vindo em uploads, fazer upload. Busca no seu computador, no seu celular, a foto que você tem, sua ou do seu cliente, enfim. Faz o upload e vai estar aqui na biblioteca das suas imagens. Clica sobre a imagem que já vai inserir dentro da sua área de documento. Amplia também do tamanho que for necessário ou antes, até pode fazer o recorte para que ele não pegue e deixe ele fazer algum recorte em algum cantinho. Vamos então utilizar aqui em editar imagem o removedor de fundo. E de maneira automática, veja que mágica que acontece no Canva. Meus amigos, fica muito bom. Alguns segundinhos, estou contando e conversando com vocês enquanto isso e pronto, a mágica está feita. Massa, né? Agora você pode aumentar do tamanho que você quiser a sua imagem aqui. Vou aumentar mais ou menos aqui, acho que fica bom. Clicando para fora você já está posicionado. E agora, sempre reserve um cantinho da sua imagem. Pode ser desse lado, do outro, para colocar as informações principais. Aqui você pode, por exemplo, colocar uma chamada para ação. Aqui eu vou estar divulgando o meu curso de Canva. E você pode colocar o título que você quiser. Vindo em texto. Inserindo um título. E aqui você digita. Vou colocar aqui, ó. Curso. Enter. Canva. Embaixo. E aqui eu vou colocar uma preposição. O D, né? Depois em outra fonte. Então, aumento o tamanho aqui. Posso vir até, inclusive, clicar aqui para fora. Clico sobre a imagem. Arrasto para cima. Alterar a cor, que eu acho que um branco vai ficar mais visível. Então, altero a cor para branco. Posso colocar um efeito, mudar a fonte. Aí é contigo. Vamos ver. Uma fonte cursiva que eu gosto de utilizar bastante. É a Nexa Script. Quer ver? Selecionando ela aqui. Nove fontes. Nexa Script. Que já vem no próprio Canva. Ó, que bonitona. Maneiro, né? Você pode também alterar aqui o espaçamento entre linhas. Então, clica nessa opção em espaçamento. Na barra de propriedades das fontes. E vem em espaçamento entre linhas e junto. Deixa mais juntinho, ó. As duas. Um efeito que também dá um destaque bacana. Do texto profundo. Deixa ainda mais legível. Você pode vir aqui em efeitos. E coloca uma sombrinha projetada. Que é aqui, ó. Sombreado é o nome aqui no Canva. Você pode aumentar a transparência para 100%. Deixa a distância mais próxima do texto. Para ele não ficar muito afastado. E modifica a cor. Aqui em cor você pode vir e colocar algo mais escuro. Por exemplo, aqui eu estou buscando um azul mais escuro. Porque já é um azul para o roxo que eu estou utilizando lá no fundo. Caso tenha utilizado outro degradê lá no início do tutorial. Busca uma cor mais escura voltada para aquele degradê. Você pode vir até em mais cores e colocar mais escuro aqui ainda. Fica interessante. E dá um destaque a mais para o seu texto. Aumenta. Deixa um espaçado. Não gruda muito no canto e nem muito na imagem. Eu deixo um espaçamento bom. Tanto de um lado quanto do outro. E aqui você pode começar a personalizar ainda mais. Como por exemplo, eu falei colocar uma preposição em outra fonte. Para não dar tanto destaque. Deixar menorzinha. Você pode. Seria aqui um subtítulo. Um título normal. Depois se modificar a fonte. Colocar apenas um D. Por exemplo, ó. Eu estou utilizando aqui a Montserrat Bold. Clica lá no nome da fonte. Vou digitar aqui a Montserrat Classic Extra Bold. Tanto faz. Mas o Amount Bold também serve. Você vem aqui em mais cores, né? Das fontes. E pode utilizar mais. E vir aqui a buscar também um azul. Parecido com o que você está utilizando ali no fundo. Aumenta um pouquinho. E coloca aqui no meio. Curso de Canva. Então se mantém bem destacado. As duas principais palavras. E coloca a preposição apenas com um texto. Tipo, é importante. Está ali no meio da imagem. Que tem que ter. Senão fica a cursa Canva, né? Mas também não acaba não roubando muito a cena. Das outras palavras mais importantes. Outra coisa que você pode colocar. É ir preenchendo com elementos. Para deixar ainda mais ilustrado. A sua arte. E as pessoas batam o olho. E entendam do que você quer se referir. Logo de cara. Aqui, por exemplo. Eu posso colocar aqui. Curso. Que é o tema do meu. Da minha arte. Você vai buscar. Ícones referentes ao tema. Da arte que você está criando. Você vem aqui em figuras. Que você vai conseguir fazer esse filtro mais rápido. Ó, por exemplo. Esse daqui é muito bonito. Então você pode ajustar ele. Clica. Ajusta o tamanho dele. Nesses nozinhos aqui do canto. Pode reposicionar. Colocar aqui em cima. Utilizar essa opção aqui. Para rotacionar um pouquinho. Para não ficar tudo retinho também. Aí é contigo também. Não tem um certo ou errado. Colocar lá por detrás. Da palavra curso. Modificando a cor. Colocando a mesma cor. Da preposição. Que eu utilizei ali no D. E aqui embaixo. A gente pode colocar. Por exemplo. Um link. Ou acesse através. Da bio. Enfim. Aonde você quiser colocar. A chamada para a ação. Aqui eu vou utilizar um brush. E uma setinha. Apontando para baixo. Inclusive. Já pode digitar aqui. A seta. Também dentro de elementos. Categorizando por figuras. E busca a seta da sua preferência. Ó. Essa daqui. Por exemplo. Tá maneira. Clicar sobre ela. Diminuir. O tamanho dela. Posso. Rotacionar. Mas acho que aqui. Eu vou ter que inverter. Na barra de propriedades. Inverter. Horizontalmente. Não. Verticalmente. Aí. Agora sim. Porque eu quero que essa seta. Mostre. O link que vai estar aqui embaixo. Então eu já posso. Através dessa opção. Rotacionar mais um pouquinho. Aqui eu vou colocar um brush. Passando lá por detrás. Do personagem principal. Que sou eu no caso. Mas na sua arte. Será você. Ou seu cliente. Aqui então. Aproveitando. Estando dentro de elementos. Categorizado por figuras. Vou colocar aqui. Por exemplo. Brush. Você vai encontrar. Esse efeito maneiro. Para você colocar o link. Ou a informação. Que leve. Para que o seu cliente. Tome uma decisão. Ao ver sua arte. Você pode escolher. Primeiro mesmo. É um gratuito. Mais cores. Vou buscar novamente. Cores do documento. Que eu acabei de utilizar. Olha que maneiro. Aumenta o tamanho. Desse brush. Para ficar. Num tamanho. Agradável. Adequado. Para a informação. Que você vai colocar. Logo na sequência. Se por exemplo. Ficou em cima das setinhas. Que é colocar por baixo. Inclusive por baixo do personagem. Você pode vir aqui. Na barra de propriedades. Em posição. E vai enviando. Para trás. Então foi para trás da setinha. Mais um para trás. Agora foi para trás do personagem. E vemos que é aí. Que eu queira deixar. Então. A posição já está perfeita. Agora. Como o personagem está pela frente. Fica meio difícil. De eu selecionar. Esse. Esse brush lá atrás. Então o que eu faço. No computador. Se pressionar CTRL. E clica sobre o ícone. Veja que agora. Assim está selecionado. Você pode aumentar e diminuir. Como for necessário. Para você agora. Agora eu vou colocar o link. Por cima desse brush. Então o que eu faço. Posso inclusive. Se você quer utilizar. A mesma formatação. Dessa proposição D. Se seleciona o D. Pode pressionar Alt. Clica e arrasta para baixo. Para duplicar. Ou. Outra forma de duplicar. Seleciona aqui o D. Vem aqui em duplicar. Na barra de propriedades. Serve das duas maneiras. E eu vou modificar agora a cor. Então. Trazendo para o branco. Até porque. Eu vou colocar aqui embaixo. O link. O que eu faço. Agora eu dou dois cliques. E vou colocar. www.lojacanva.com.br Que é inclusive. Onde você pode fazer a inscrição. Do nosso curso completo. De Canva para social media. Então se inscreve lá. Caso você deseja. Aprender mais efeitos. Além desse que você está vendo. Por exemplo. Aqui no canal. Aumentando e diminuindo. Você pode. Você viu que ele estava. Quebrando uma linha. Então você clica. Nesse detalhezinho. Nesse iconezinho. Para abrir mais espaço. Para caber mais informações. Aqui dentro dessa linha de texto. Vou diminuir um pouquinho aqui. E ele. Porque eu acho que está muito grande. E nessa opção aqui de baixo. Você pode fazer. O posicionamento perfeito dele. De maneira central. Olha que massa. Caso você queira destacar também. A parte do domínio. Aqui. Colocar em outra cor. Que também fica interessante. Seleciona apenas essa parte. Vem na barra de propriedades. Nas cores. E faz alteração. Colocando outra cor. Olha que legal. Dá um efeito maneiro também. Para finalizar. Caso seu cliente. Ou você. Teja um logotipo. Se queira colocar aqui embaixo. Para ilustrar melhor. Como por exemplo. Eu tenho o logotipo da loja Canva. Você também pode vir aqui em uploads. Aqui eu já fiz. Ele em PNG. Basta clicar sobre. A imagem já vai. Para o seu arquivo. Você vem aqui e reposiciona. Vou colocar aqui na parte de baixo. Por exemplo. E meus amigos. Veja que maneiro. Com poucos passos. A gente conseguiu construir. Um post para Instagram. Utilhando sua própria foto. De uma maneira muito profissional. Tenho certeza absoluta. Que vendo esse resultado final. Ninguém diria que foi criado. Através de um software. Num navegador na internet. Massa né. E você pode pegar essas mesmas dicas. E criar para qualquer outro post. Como por exemplo. Eu fiz um teste aqui. Simulando como se fosse um vídeo novo. De uma moça que tivesse. Por exemplo. Aqui um canal. De dicas de cabelo. Cortes de cabelo. Tratamento de cabelo. Enfim. O que eu fiz? Eu fiz exatamente o mesmo passo a passo. Coloquei um degradê. Com outra cor lá atrás. Peguei uma imagem. De uma moça com cabelo lá atrás. Recortei a imagem dessa moça. Que seria a personagem principal. Do canal fictício. Título do vídeo. Como eu fiz aqui. O curso de Canva. Peguei até outra fonte. No caso a intro script. Caso você queira utilizar essa daqui. Também funciona muito bem. Com o mesmo brush. Colocando aqui o link do canal dela. A setinha. E informando que tem um vídeo novo. Que acabou de sair no canal dela. Maneiro. Você pode fazer. Infinitas possibilidades. Com essas mesmas técnicas. E mesmo passo a passo. E caso você queira aprender. Ainda mais. Temos um curso completo. Na lojacamba.com.br Esperando por você. Participa lá. Tenho certeza que você vai curtir bastante. E vai evoluir seus conhecimentos. Junto com a turma. Lá do Canva. Na loja Canva. Muito obrigado pela sua atenção. O que falou foi o Alex Pavlach. Se inscreve no canal. E te espero nas próximas aulas. Falou. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho